Música Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer o Mosteiro de Alcobaça. Ela é a maior igreja gótica da Ordem Sister. Então vamos lá! Música A Ordem de Sister é uma ordem religiosa monástica católica beneretina reformada. Música O Mosteiro de Alcobaça, também conhecido como o Real Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, está classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Música A entrada custa 6 euros, mas para residentes a entrada é gratuita aos domingos e feriados até as 2 horas. Música 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 O Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro foi fundado pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henrique. As obras se ensinaram no ano de 1178. Essa foi concluída depois de 100 anos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E assim terminamos o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada e até o próximo.